Não que fosse algo automático, mas significava que o belo buscaria o bom. A beleza física, certo? Era compreendida pelo Platão como uma espécie de truque que o belo e o bem, e esse belo é a forma perfeita da beleza, usava para capturar nossas sensações. Então, quando você vê uma pessoa bonita, isso prende a sua atenção, mas, na verdade, o objetivo da beleza não é fazer você ficar preso no corpo, porque o corpo não sustenta a beleza. É você perguntar o que é a beleza e aí ir em direção ao bem.